O que é isso? Uma desgraça aqui Tudo amarrado, tudo aqui é amarrado Tudo aqui é amarrado Porque há um demônio que trabalha entre os meus pastores e as esposas Aqui há horas como o trigo de ouro E se não está contente, busca a tua maleta e busca a tua vida La puerta de la casa es servicio de la carne Ah, toma banho Ah, ah, es assim que se te quer Pensei que era sábio Não quero saber o que tu pensas não Tu empeça a ser do que digo de ouro Se não tu vai sair daqui E tu vai para a pior igreja dentro da igreja Enorme que deu tempo de adobir com o acervo Se tu não sabes Quando eu vim para aqui Não fui enviado por mim mais não És água Porque tem Excelente E todo o que te digam Que és proibido a ser Aslo Queres Estadilha não tem história O país amarrado Tudo aqui é amarrado Tudo aqui tem um Não é que não pode É que não pode A igreja aqui no Equador está vazia Porque vocês estão tirando o rabo da cadeira Só está esperando o dia de entrar a quinzena Só está esperando o que hora que é o almoço Só está esperando o que dia que vai corresponder A ir de férias viajar para ver a família Ora Eu quero que vocês saibam Que a igreja paga você Que a igreja te dá uma casa Que a igreja paga o seu salário em dia É para você trabalhar, vagabundo Porque se você fosse funcionário da igreja Eu ia despedir você hoje A catedral está vazia Porque vocês ficam aí com os dias do garro Ao invés de trabalhar Vocês vão me pagar Vocês vão sair daqui Vocês vão sair daqui E vai para a última igreja do país E eu não estou ameaçando não Eu estou comunicando Eu estou comunicando Porque eu não sou palhaço de vocês não E vocês auxiliares Que só pensam em casar Porque você só pensa em sexo Você só pensa no seu prazer Eu vou te contar que dia que você vai casar Então seu tarado Toma banho de água fria E afoga a sua paixão Porque vocês solteiros Só tem pensado em mulher 20 anos da obra A igreja sustentando Igual o pensionista Sustentando igual o aposentado Porque aposentado Não produz nada Só come da segurança social E está assim Cheio de pastor já Que já está no espírito de aposentado Você que tem filho Eu não quero saber se você tem filho A igreja não tem obrigação Nem de sustentar seu filho A igreja não tem obrigação De dar um quarto exclusivo para seu filho Então as equatorianas têm um medo Que amarra o menino com um negócio aqui nas costas Até os macacos sabem fazer isso Até macaco sabem carregar o menino nas costas O macaco está pulando de água em água E o macaco não está lá agarrado Você vai fazer isso também Que é um adulto e filho E um adulto e filóantonio Porque já estão indo Tu né Eu oimento Meu Deus Eu vou pegar Onde E aí A igreja não E aí Eu tu focus